Escrevi um livro sobre o golpe de 64 como o último capítulo, por assim dizer, de uma série de cinco obras sobre o período de 1930 a 1964. Comecei com Getúlio, a Revolução de 30, depois escrevi sobre a legalidade, finalmente sobre o Jango, a Vida e a Morte no Exílio, e agora, 1964, Golpe Mediático Civil Militar. Porque como jornalista e professor na área da comunicação, eu sempre me preocupei muito com o papel da mídia. Como é que a mídia se comportou em 64? O que disseram os jornais? O que disseram os jornalistas? E quando eu fui pesquisar no detalhe, eu fiquei espantado. Os jornais e os jornalistas apoiaram descaradamente o golpe. E boa parte dos jornais apoiou também a ditadura, o que é muito pior. E o tipo de argumento utilizado é inaceitável. Confunde-se o tempo inteiro ditadura com democracia, como se o golpe tivesse sido feito para salvar a Constituição e a democracia. Então, a mídia precisa assumir que errou, precisa se desculpar. E nós, pesquisadores e historiadores, precisamos ajudar, trazendo à tona tudo aquilo que fica escondido e que, é claro, os grandes jornais não gostariam de lembrar. E que, é claro, os grandes jornais não gostariam de lembrar. E que, é claro, os grandes jornais não gostariam de lembrar. E que, é claro, os grandes jornais não gostariam de lembrar.